Em que pé está a candidatura de Valdenor? Já existe uma articulação, por exemplo, com o PCdoB, que eternamente o Fabrício Falcão deseja ser candidato a prefeito de Vitória da Conquista? Qual é a situação eleitoral do Valdenor nessa construção para 2024? Olha, já tivemos internamente, o partido já criou todo um ambiente de debate, de discussões e já decidiu, o PT já decidiu que o pré-candidato é o nosso deputado federal Valdenor Pereira. Internamente também, agora na federação, estamos fechando, formalmente não houve ainda um encontro, um congresso da federação, mas já há muitas conversas com o presidente do PCdoB e o Fabrício, é o Glauber Rocha, o nome do presidente do PCdoB. Glauber, um abraço para você, querido, é um jovem que está dirigindo, Isaac, que é o nosso presidente do PT, e Ricardo Marques, do PV. Os três já se encontraram com o Valdenor, estão já afinados. E, simultaneamente, paralelamente, melhor dizendo, o Valdenor está conversando também, os primeiros contatos, ele já foi autorizado pela executiva do PT e também, tacitamente, pelos outros partidos a iniciarem já algumas conversas. Com a Lúcia Rocha, que é do MDB, uma vereadora que tem bastante inserção popular, com outros partidos, ou seja, está sendo construída toda, eu diria, todo o clima está sendo construído, esse clima, e a decisão virá mais adiante. Mas, com certeza, está muito boa a articulação, eu tenho certeza que será um pré-candidato muito forte, com a capacidade de retomar o nosso projeto em Vitória da Conquista. Essa escolha antecipada melhora o ambiente para uma disputa em outubro de 2024? Porque o PT aqui em Salvador, às vezes, adia, 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 como foi em 2020, e aí apresentou o Denise em cima da hora, o resultado não foi tão bom. Então, essa antecipação lá em Conquista, de alguma forma, facilita a pavimentação da candidatura de Valdenor? Facilita, é necessário, porque também um dos erros nossos, em 16 e 20, foi a demora da decisão. Em 16, a minha candidatura só foi, digamos assim, consolidada no dia 20 de junho do ano eleitoral, em 16. Em 20 foi um pouco antes, em abril, mais ou menos. Mas, ainda assim, é pouco tempo, né? No processo político. Muito, muito, sim, mas é uma fusão doida. E agora não, agora teremos aí um ano para poder construir a leitura da cidade, o diálogo com a cidade, o diagnóstico, sentir as reações das pessoas, não é? Ou seja, eu acho que, não sei porquê, mas em todos os lugares estão assim, viu? Parece que as eleições vão ser amanhã. Não sei se aqui, no Bahia Notícias, vocês sentem isso, mas é impressionante. Porque a gente vive de notícia política, então a gente acha que sempre vai ter eleição no dia seguinte. Impressionante, mas os outros anos demoravam um pouco mais, mas agora, onde você chega, vai ser candidato, não sei o quê. Impressionante, impressionante. Não sei se foi esse clima nacional de democracia que a gente respirou, não sei. Eu sei que tem uma coisa nova, uma coisa nova.